A outra experiência é a experiência de um Estado omisso, um Estado que não tem política cultural para o país, que transfere para o mercado as decisões e transfere também os incentivos, transfere o apoio na base de patrocínios e os incentivos fiscais exclusivos de segmentos ou de setores. Nos dois Estados, o que havia era um jogo de cartas marcadas, um jogo onde apenas uma pequena parcela do mundo artístico e cultural tinha vida. Hoje, a realidade é outra. O Estado não impõe, mas também não se omitir. É o Estado parceiro. Obrigada.